Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre a conta digital e cartão Mastercard do Mercado Pago. O Mercado Pago, além de ter uma conta digital, onde o dinheiro tem rendimento diário, também oferece todos os serviços que os bancos tradicionais oferecem, mas com uma diferença muito boa. A maioria dos serviços são grátis e ilimitados. A seguir, você saberá tudo sobre a conta digital Mercado Pago e seu cartão da bandeira Mastercard. A conta digital Mercado Pago oferece vários serviços como recarga de celular, pagamento por QR Code, recarga de vale-transporte, compra de crédito online da Google Play, Sony, Playstation, Spotify e outros. Tem também como pagar contas usando o cartão de crédito, enviar dinheiro para outras contas Mercado Pago, Pagar combustível também tem essa possibilidade, mas esse serviço está disponível apenas nos postos da Shell. Pode adicionar dinheiro na conta para o boleto bancário ou pagando na lotérica sem precisar imprimir boleto. O Mercado Pago possui um cartão pré-pago próprio com bandeira Mastercard. Ele pode ser solicitado gratuitamente e serve para compras em estabelecimentos físicos e também pela internet, podendo ser usado ainda para fazer saques nos caixas eletrônicos. O cartão pré-pago do Mercado Pago não possui anuidade e nem tarifa de manutenção. A instituição também não cobra taxa de adesão, o que significa que o cartão pode ser solicitado gratuitamente pela internet. A única tarifa que infelizmente o cartão cobra é a taxa de saque em caixas eletrônicos. Há três formas gratuitas para inserir saldo no seu cartão pré-pago. São elas, usando o saldo de sua conta no Mercado Pago, depósito por boleto bancário ou por meio de casas lotéricas. O depósito por boleto é compensado de 1 a 2 dias úteis após o pagamento. Já o depósito em casas lotéricas cai na hora no cartão e já fica disponível para utilização. Ambas as opções são isentas de tarifas. É importante lembrar que o depósito bancário gerado pelo cartão pré-pago é exclusivo para depósito próprio. Ele não pode ser usado para cobrança de terceiros. Muita gente acaba usando o cartão pré-pago como um meio gratuito para emitir cobranças por boleto. Mas isso vai contra o item 4.1 do contrato do cartão pré-pago. A solicitação do cartão pode ser feita pelo aplicativo do Mercado Pago ou pelo hotsite do cartão. É necessário que tenha alguém maior de 18 anos no endereço informado, pois o cartão é enviado por meio de correspondência registrada, o que exige a assinatura no momento da entrega. Os únicos requisitos para obter o cartão Mercado Pago são ter CPF e possuir uma conta no Mercado Pago ou Mercado Livre. Caso não possui, crie sua gratuitamente. As vantagens do cartão Mercado Pago são as seguintes. Sem consulta ao SPC ou Serasa, pode ser solicitado mesmo por pessoas que estão com nome negativado. Depósito ou recarga sem custo em casas lotéricas ou por boleto bancário. A solicitação internacional pela bandeira Mastercard. Participe também do programa Surpreenda Mastercard e acumule pontos que podem ser trocados por vouchers do tipo Compre 1 e Leve 2 nos parceiros da promoção da bandeira. Depósito via boleto bancário com compensação de 1 ou no máximo 2 dias úteis. Pode ser utilizado para compras na internet e em aplicativos. Gerenciamento do cartão por aplicativo disponível para Android e iPhone. Sem tarifa de manutenção, sem anuidade, sem comprovação de renda, sem dívida. O valor de suas compras é sempre descontado à vista do saldo recarregado. Mas nem tudo são vantagens, tá gente? Tem algumas desvantagens que eu já vou falar para vocês, tá bom? O cartão cobra R$ 9,90 por saque. Única tarifa do cartão, tá gente? Infelizmente, né? Se você quiser fazer um saque no banco 24 horas, você vai pagar R$ 9,90 por cada saque. Não permite solicitação de cartão adicional. Não tem como você pedir um cartão dependente, tá? Não possui programa de fidelidade ou cashback. Limitação diária de R$ 3.000 em compras ou pagamentos. Não permite recarregar por transferência bancária. Não disponibiliza cartão virtual para compras pela internet. Não possui notificação de compras por mensagem e SMS. O quadro de tarifas do cartão pré-pago são as seguintes. Taxa de solicitação, grátis. Taxa de envio, grátis. Mensalidade, também grátis. Anuidade, grátis também. Taxa de recarga via boleto, grátis e ilimitada. Isso é bom, né gente? Taxa de recarga em casas lotéricas, muito bom também. Grátis e ilimitadas, porque não precisa você gerar boleto para efetuar o depósito. Você vai direto com o código lá na casa lotérica e faz o depósito. É melhor, evita você estar juntando papéis. Menos trabalho, né gente? Taxa de compras pela internet, grátis. Taxa de compras em estabelecimentos, também grátis. Seguro, não há seguro. Tarifa de saque, R$ 9,90. Essa é a única tarifa que o cartão cobra e é alta, né gente? R$ 9,90 por cada saco, ok? Uma coisa bacana, gente, que o mercado pago aqui tem, né? É a possibilidade de você pagar boleto, né? Utilizando o seu cartão de crédito. Eu já fiz algumas vezes isso aí e deu certo, né? Por exemplo, às vezes você está com o cartão lá vencendo, seu cartão do Banco Inter, por exemplo. Está com o boleto do Banco Inter para pagar, né? E está sem grana, quer pagar com o cartão de outro banco, né? Você consegue pagar isso aí. Você cadastra no mercado pago aqui, né? Ele consegue efetuar o pagamento utilizando outro cartão de crédito, beleza? Vale ressaltar, gente, que alguns boletos o mercado pago não aceita, né? Por exemplo, algum boleto do Nubank, por exemplo, ele não está aceitando para poder fazer pagamento utilizando outro cartão de crédito, né? Então é bom você dar uma observada nisso antes, ok? Então é isso, galera. Se você ficou interessado em ter a conta digital e cartão pré-pago, mercado pago, é só entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você entra direto no site, né? Tira todas as suas dúvidas e também solicita sua conta de forma bem rápida e segura também, tá, gente? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.